Música Quando há muitos anos foi aprisionado nessa cela fria No segundo andar, na penitenciária, lá na rua eu via Quando um jardineiro plantava um IP e ao correr dos dias Ele foi crescendo e ganhando vida enquanto eu sofria Meu IP e Florida, junto a minha cela Hoje tem altura de minha janela Só uma diferença entre nós agora Aqui dentro as noites não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Beijo em seu tronco, cipó parasita, te abraçando forte Enquanto te abraça, suga sua seiva, te levando à morte Assim foi comigo, ela me abraçava, depois me traía Por isso a matei e agora só tem sua companhia Eu IP e Florida, junto a minha cela Hoje tem altura de minha janela Só uma diferença entre nós agora Aqui dentro as noites não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Y אפ blue rapididade tem você lá fora Doja Nigma E aí E aí E aí